Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no portão eu vou voltar É muito tarde a chuva desacou Hoje eu não tenho hora pra voltar da casa Hoje eu não tenho tempo, eu vou voltar Pode dançar-lhe na rua e nem sei pra onde Hoje eu não dou pra ninguém, eu só quero você Vou tentar uma briga, sem dar pra cá com ele E um momento de saudade, sou eu lento de ver Só não consigo pensar, a mão tá na cara Quem não sabe, eu estou na casa Mas se alguém ligar, eu não posso abrir E já vai pra cá, fala que hoje eu não vou tocar Fala que do novo eu não vou gostar É muito grande, eu sou uma tristeza, vou E já vai pra cá, ouço uma história, fala uma mentira Fala que eu vim crescer na turina, eu sou de povo e meu caro Fala que do novo eu não vou tocar 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 Fala que tudo, meu Deus, eu vou gostar É muito tarde, meu Deus, tá bom Me vira lá em casa Ouço mais fora para uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que eu sou de fogo e vermelho Que eu sou de fogo e vermelho